Palio e o Kendi para vender aqui em Brasília, pessoal, carro com motor 1.4, completa, está com 144.000 km rodado, 149.000 km rodado, pessoal. Sou Alexandre dos Carros, sou corretor de veículos, vendo o carro para todo o país, usando o nosso canal do YouTube como meio de divulgação. A gente faz a filmagem bem detalhada, mostra para você os defeitos e as qualidades do veículo. Essa Palio e o Kendi aqui só tem qualidade, o carro está com 4 pneus semi-novos, motor 1.4, completa, o carro foi tirado aqui em Brasília. Olha que carro bom, o único amassadinho que eu vi aqui, o cara foi fechar a tampa, deu uma amassadinha aqui, mas aqui, o martelinho de ouro, se não, só abrir a tampa e não está por dentro, volta. Documentação, tudo em dias, tudo certinho. Olha que carrinho bom para usar para a família e eu, você está precisando de viajar. Esse aqui é econômico, anda muito, calçado e pneu, está com jogo de carotas, olha os pneus desse carro, aro 14, pneu tudo zerado. Deixa eu abrir aqui para você dar uma olhada. Já já vou falar o preço, o preço você vai se surpreender. Está bem barato esse carro, viu pessoal? Olha os bancos do carro, tudo perfeito, não tem rasgado nenhum. A rinta é inteira, viu? E 1.4 é o carro que anda, para botar bagagem, para botar as pessoas, tudo, tem um somzinho. Está com 149 mil quilômetros rodado. Vou abrir o capô do veículo para mostrar para vocês aqui. Mostrar tudo. Abre aí para nós, por favor. Olha aí, forro de porta, 100%. Os bancos do carro, 100% bom, encosto para duas cabeças. Carrinho aqui é só pegar e viajar, viu? Não tem que fazer nada, boca de cartório. É só ir lá no cartório, já passa a documentação para o seu nome. Certinho. E eu vou estar junto na hora da venda. Pedindo para o rapaz aqui para nós abrir a tampa traseira para mostrar para vocês aí. E ela é 2006, viu, pessoal? Isenta de PVA. Ela é 2005, 2006, né? Isenta de PVA. Carro original, lacrada, não é batida. Tampão original de fábrica, que é difícil ter. E essa aqui tem o tampão. Olha aí, ó. Carro zerado, ó. Tudo originalzinha. Se você quer um carro espaçoso para a sua família aqui, para você viajar, final do ano já está aqui, pode fechar, amigo. É tudo original. A lanterna dela é tudo original. Tem um bagageiro aqui também, ó. Se você colocar aqui um serrinho travessando, pode colocar malas aqui em cima também, dá para levar. É carro para a família, pessoal. Carro para a família. Se você quer um carro espaçoso, um carro econômico, está aqui, ó. Tem um solzinho também, o solzinho que eu já mostrei ali também. Ela tem manual de instrução ou não? Tem manual. Tem manual? Olha aqui, pessoal. O carrinho tem manual de instrução, ó. Está vendo? Quando o carro é bom, o carro tem os manuals livre, ó. Está vendo aí? Ó. Então é carro com procedência. Carro foi tirado aqui em Brasília. Carro bom. E o preço você vai se surpreender. Bem barato o preço desse carro aqui. Vinte e quatro mil e novecentos o valor dessa Palio e o Candy. Um carro desse aqui, geralmente, é vendido por vinte e oito, vinte e nove. Nós estamos fazendo por vinte e quatro mil e novecentos. Ó, pessoal. Carro todo lacrado, todo selado. Carro nunca foi batido na vida. Motor um ponto quatro. Completinho. E o ar-condicionado está gelando? Ó, e a camisa dele combina com o carro. Ar-condicionado gelando. Carro todo lacrado aí, ó. Vida elétrica nas quatro. Vida elétrica nas quatro portas, ó. Forro original de fábrica. Rapaz, esse carrinho aqui está show de bola, hein? É que eu estou cheio de carro lá em casa. Eu ia comprar esse carro aqui para mim usar. Eu gosto dos carros 1.4 para usar. Em Conome que anda muito, né? Ó os farolos do carro. Tudo zeradinho, ó. Show de bola. Aí, meu amigo, você queria comprar um Palio, me ligou hoje. Vou te mandar esse vídeo aí. Não deixa escapar esse carro, não. Porque isso aqui, toda hora que a gente encontra uma Palio Candy, inteira, igual essa daqui, por esse valor. Pode fechar aí, por favor. Esse carro está show de bola. Vale vinte e oito, vinte e nove. Estão vendendo por vinte e quatro e novecentos. Se você gostou do carro, liga para mim. Olha o meu telefone aqui, ó. Está aqui, ó. Alexandre dos Carros. Vendendo carro para todo o Brasil. Usando o nosso canal do YouTube como meio de divulgação. É o novo jeito de vender veículo por filmagem. E o especialista filmando para você. Que eu sou especialista. Eu vejo com carro há trinta anos. Deu para me aprender, mais ou menos, né? Então é isso aí, pessoal. Só dar um polimentinho nela. A pintura dela está zerada. Não tem nenhum arranhado. Entendeu? Apenas vinte e quatro mil e novecentos. Gostou do carro? Não passa a vontade. Me liga. Deixa o like. Se inscreva no nosso bate canal. Vamos juntos aqui, ó. Nova placa do canal. Liga já.